E com mais de 67 milhões de pessoas endividadas no Brasil, a Serasa lançou uma nova campanha de limpa-nome. Veja como participar. Devido ao atual cenário econômico, onde milhares de famílias brasileiras se encontram endividadas, a Serasa se reuniu com mais de 45 empresas parceiras e diversos segmentos para auxiliarem esses brasileiros a renegociarem suas dívidas. As empresas são empresas como varejo, empresas telefônicas, bancos, utilities, e elas estão disponibilizando 80 milhões de débitos, onde é possível parcelar em até 36 vezes sem juros. Além disso, é possível encontrar descontos que podem chegar até 90% em cima do valor total da dívida. Para renegociar é muito fácil. Basta ir nos canais oficiais da Serasa, como serasalimpanome.com.br, ou baixar o aplicativo da Serasa ou ir nas agências dos correios. São mais de 6 mil agências dos correios parceiras, onde lá também é possível renegociar sua dívida.